Oi pessoal, eu sou a Rafaela aqui da Máxima Tacadista e no nosso vídeo de hoje vou responder as perguntas de vocês que vocês sempre tem dúvidas sobre algumas coisas aqui da loja então hoje vai ser de tirar todas as dúvidas então fica por dentro até o final desse vídeo pra você não perder nadinha e já sabe né, compartilha com os amigos e com a família e vamos pra primeira pergunta, vai? Gente, antes de começar, quero pedir pra vocês deixar muito, muito like compartilhar, como eu havia falado pra vocês pra gente crescer esse canal maravilhoso até o final do ano bater os 50 mil inscritos, gente que aí eu vou cobrar meu patrão a festa de arromba porque a gente bateu 50 mil inscritos e vou postar aqui pra vocês a nossa festa gente, olha só a primeira pergunta de hoje Rafael, onde vocês ficam? Avenida Contorno, quadra 166, loja 3 e 4 aqui na região da 44 em Goiânia, gente super facinho, de frente ao shopping da 44 uma loja super bem localizada a loja está cada dia mais modernizando ficando mais linda pra vocês e receber vocês da melhor forma possível Rafaela, como funciona o frete e o envio de vocês? Gente, super facinho, facinho por transportadora, correios, excursão da melhor forma que ficar porque o frete é por conta do cliente, tá gente? Muita gente tem dúvida se o frete é grátis não, por isso que a gente disponibiliza essas três opções pra ficar da melhor forma rentável pra você não ficar na mão, tá? A nossa terceira pergunta, vamos lá? A terceira pergunta de hoje é como recebo o catálogo, Rafaela? Simples, se você tá vindo aqui pelo nosso YouTube clica aqui no link na descrição do vídeo que você vai cair direto no nosso site lá você consegue ver o catálogo consegue falar com as nossas vendedoras é uma plataforma super completa caso você queira acompanhar a gente virtualmente pelo grupo do nosso WhatsApp temos um grupo, o link também tá na descrição tem também o Telegram e também no nosso Instagram gente, nosso Instagram tá bombando estamos rumo a 50 mil lá no nosso Instagram, gente graças a Deus palmas, Rian e aí gente? 50 mil por lá a gente tem live, tá? a nossa live é toda quarta-feira e agora eu vou estar falando mais um pouquinho delas pra vocês a nossa quarta pergunta de hoje dá espaço a maior dúvida de vocês pedido mínimo eu tenho que pedir tantas peças? eu tenho que pedir isso? gente, R$350 você consegue tá comprando aqui na nossa loja teve um aumentinho, gente mas R$350 dá pra comprar muita coisa dá pra comprar body, cropped, calça, blusa você faz o seu pedido pode ser tanto do catálogo masculino quanto do catálogo feminino, tá bom, gente? a quantidade de peças, gente às vezes a gente pede pra vocês devido a, tipo, tá uma grade na promoção aí tem que ser 10 blusas por R$100 aí tem que ser as 10 blusas mas caso é o contrário você pode montar o seu pedido, ok? vamos agora para a quinta pergunta formas de pagamento Rafaela, como funciona a forma de pagamento? gente, é super simples abrimos agora uma novidade pra você, cliente uma nova plataforma de pagamento como seria essa plataforma? PicPay gente, PicPay veio pra inovar pra quem tava pedindo o cartão de crédito pelo online a gente não trabalha com cartão de crédito porque não achamos uma forma muito segura pra você, cliente amigo pra nós, lojista tá passando um cartão de crédito mas conseguimos pelo PicPay pra ajudar vocês quem tiver PicPay quiser comprar pois compra muito, gente PicPay depósito transferência Pix ou TED, gente 5 maneiras de você comprar então já não tem mais desculpa caso você queira vir na nossa loja passamos em dinheiro Pix transferência cartão em outros valores, tá gente? outros valores cartão mas a gente passa cartão na nossa loja vamos pra próxima pergunta antes de eu falar você já sabe, né? vai se deixar muito, muito like se inscrever no canal ativar o sininho da notificação antes pra você ver minha fotinha aí direto pra você vir ver os nossos vídeos gente, a nossa próxima questão de vocês que vocês sempre perguntam pra gente qualidade da jaqueta Rafaela, como que funciona? gente, o tecido da nossa jaqueta no couro, no mais conhecido como napa couro sintético tá? e assim, gente a questão é do zelo se você deixar sua peça em local aberto hidratar a peça ter o maior cuidado com ela ela vai durar agora se você não hidrata deixa ela fechada jogada não tem cuidado ao esbarrar em alguma coisa simplesmente a jaqueta vai estragar, tá? temos clientes que tem jaqueta há mais de dois anos devido às nossas orientações sempre você tem que conversar com a sua vendedora perguntar pra ela estar te explicando temos jaquetas femininas e masculinas, tá gente? chegou jaqueta masculina do P ao G4 ok? então corre aproveita essa nova remessa de jaqueta veio com um reajuste mas eu sei que vocês vão dar um jeitinho e vão comprar bastante a nossa sétima pergunta de hoje, gente é a questão do tricô Rafaela, o tricô de vocês como que funciona? é tricô de boa qualidade? gente, vou explicar pra vocês que existe várias qualidades de tricô uma delas é o nosso tricô carro-chefe que a gente vende bastante pela qualidade tricô modal é a melhor qualidade de tricô ela veste entre 36 ou 42 tem peças que são maiores só que a gente sempre pede pra usar o tricô modal porque veste entre 36 e 42 não fica transparente, tá gente? é muito bom e assim, gente sem falar que o tricô modal tem um alto relevo ele tem umas cores assim muito bonitas dá pra você ter uma tintura muito bonita no tricô e assim, gente olha só a quantidade de tricô que a gente tem aqui na nossa loja é uma super variedade estamos procurando renovar o nosso estoque agora é final de ano gente, quem comprar, comprou vocês sabem que final de ano na máxima as peças são bastante concorridas então se eu fosse vocês começaria a antecipar os pedidos de vocês pra não deixar pra última hora mês de novembro e dezembro vamos trabalhar de domingo a domingo então pra atender melhor vocês pra ajudar nessa grande demanda, tá? não deixa nada pra última hora corre pra cá porque, gente eu vou dar um spoiler pra vocês que chega mais aqui a minha patroa comprou umas peças tão maravilhosas pro final de ano que vocês vão ficar de queixo caído gente e detalhe não vão ser um estoque inteiro vão ser muitas peças tá? muitas qualidades de peças com estoque bom mas são peças limitadas porque final de ano gente não dá pra quem quer então você não fica perdendo tempo não corre pra pegar a melhor peça que você vende aí viu? outra coisa como eu estava falando na outra pergunta que vocês sempre fazem pra nós é a oitava pergunta dias de funcionamento funcionamos até então de terça a sábado das oito da manhã às seis da tarde tá? exceto terça-feira que é só até às cinco mas devido a essa grande demanda no final do ano a gente está programando pra trabalhar de domingo a domingo a partir do mês de novembro mas isso é uma hipótese ainda vamos estar informando vocês quando a decisão sair aqui pra nossa loja tá gente? e é isso acho que o nosso vídeo hoje já ficou um pouquinho longo mas deu pra tirar dúvidas de vocês se vocês gostaram desse tipo de vídeo comenta aqui no comentário que eu quero saber de vocês quais são as suas dúvidas se você já comprou já deu o nosso feedback pra gente olha que o seu feedback é super importante viu? outra coisa gente enviamos pra todo o Brasil como eu falei faça o seu pedido o link vai estar na descrição temos grupo do WhatsApp grupo do Telegram grupo fechado tá gente? onde só os administradores respondam inclusive estou lá respondendo todos vocês e é sempre um prazer ter o carinho de vocês um super beijo e até o próximo vídeo tchau